Começa agora o resumo de notícias do Portal Mi, 6 de fevereiro de 2019. Casal de estrangeiros é preso, por não pagar pelos produtos em caixa de autoatendimento. Eles não passavam todos os produtos das compras, no leitor do caixa automatizado no supermercado. O casal teria sido visto por um funcionário, e teria feito o mesmo outras vezes. Os dois foram presos por furto. Pai preso por infanticídio, também é suspeito de violência sexual. Ele já tinha sido preso uma vez, por agressão letal a sua filha, e agora recebeu nova ordem de prisão, desta vez, com a suspeita de ter cometido abuso sexual, contra a filha de 2 anos e 4 meses. Previsão de neve em canto no sábado. As temperaturas amenas desta semana, estão com os dias contados. Uma área de baixa pressão se aproxima, podendo provocar neve em canto. Arubaito joga, e pega peixe do lixo. Rede de sushi pede desculpas. Mais uma brincadeira de mau gosto, que foi parar nas redes sociais. Os funcionários do CuraSushi já foram identificados. Discurso de ódio na internet. Juiz penaliza dois japoneses acusados. Pela primeira vez, o discurso de ódio teve pena para os dois acusados, como crime de difamação, em Okinawa. Laoson lança pão inspirado na coxinha. Exclusividade de canto. Para quem mora na região de canto, pode experimentar duas delícias, produzidas por alunos de uma escola de Yokohama. Uma delas foi inspirada na coxinha. Expansão da peste suína. Cinco províncias confirmadas. Depois de ter sido encontrada, peste suína clássica, em uma suinocultura de Toyota. Foram confirmadas em outras províncias também. Famosas rodas alemãs BBS falsificadas levam dois à prisão. A polícia de Haiti, prendeu dois homens, em locais distintos, pela venda das famosas rodas BBS falsificadas, colocando o motorista em risco. Mais dois estrangeiros são presos por golpe do romance internacional. Foram presos mais dois estrangeiros, sendo um deles filipino, pelo golpe do romance através das redes sociais. Eles se passaram por um militar americano. Primeiro caso de peste suína em Haiti. Sacrifício de 6.600 porcos. A confirmação de um caso da peste suína clássica ocorreu na terça-feira. O animal infectado estava em uma criação de porcos, na cidade de Toyota. É o primeiro caso em Haiti. Trabalhadores brasileiros brigam por igualdade na justiça contra Nito Denko. Começou o julgamento pela igualdade salarial entre trabalhadores brasileiros e japoneses, na Nito Denko, no tribunal da cidade de Tsu. Pedágio em rede de via expressa de Tóquio, poderá ficar mais caro nas Olimpíadas. O aumento para carros de passeio é designado a desencorajar os motoristas a usarem a via expressa em Tóquio. Roubos de bonsai preocupam produtores em Saitama. Um dos produtores disse que uma espécie é a Shinpaku. É geralmente comercializada no Vietnã e na China, a preços mais altos do que no Japão. Spa no Japão oferece banho em águas termais de chocolate. O Yunesun, um spa resort na cidade de Hakone, na província de Kanagawa. Estou oferecendo essa oportunidade especial, por tempo limitado. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo. Confira todas notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo. Obrigado.